Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí um tutorial completo de como você baixar e você fazer uma conta e jogar no Crossfire pra celular, beleza? Já vou mostrar pra vocês aí, o link do download tá aí na descrição Você vai chegar nessa tela aí, você vai fazer tudo pelo celular, você não precisa de passar nada no computador Você vai clicar lá naquele botão da direita lá em cima, o botãozinho vermelho lá, ó Você clicou ali, você vai fazer o download do programa, o programa é muito grande Clicou ali, ele vai aparecer essa tela, você clica em OK, ele já vai iniciar o download, certo? O download, se eu não me engano, são 240 MB, é muito grande o jogo, mas é bem leve pra se jogar Vou mostrar pra vocês aqui, ó O download já começou, tá em andamento aí, ó E eu vou cortar aqui, porque pronto, aqui já tá instalado Ó, cliquei aqui pra instalar, já tá baixado Ele vai demorar mais um bom tempo também Você clica em abrir e você vai parar em outra tela aí Que já é a tela do game, que já é uma apresentação Que já é... tem todo um aparato aí Tem um tutorial aí no começo, eu vou pular todo o tutorial porque eu já vi Mas é bem interessante que você assista pra você aprender os comandos Porque ele vai tá explicando como que você anda, como que você atira, como que você pula Pra você iniciar o game, beleza? Ele vai... deixa eu esperar ele dar a tela aí do login E eu vou ensinar vocês como vocês criam a conta Pra vocês jogarem, pra vocês logarem no Crossfire Aqui é outra apresentação, eu vou pular também Essa apresentação E aqui é a tela de login do game Tem duas formas de você fazer o login nesse game Que é pelo aplicativo Que seria o QQ Internacional, que é esse da esquerda E o da direita, que é o WeChat A gente vai utilizar o WeChat porque ele é muito mais fácil Aquele QQ, que é o QQ Internacional, é muito mais difícil Você vai na Play Store Você digita lá WeChat Talvez você até já tenha no seu aparelho Você instala É um aplicativo bem pequeno Depois de instalado Você abre E você vai fazer o cadastro dele O cadastro dele é estilo o do WhatsApp Você clica aqui, cadastrar com o telefone Você coloca o seu número de telefone E a sua senha Eu vou cancelar aqui E vou cortar Você vai clicar lá Você vai colocar o seu login Que seria o número do seu celular E você vai criar uma senha Ele vai mandar uma mensagem para o seu celular Do mesmo jeito que o WhatsApp faz Ele mesmo confirma automático Você não precisa botar código nenhum Você aguarda e ele já vai iniciar Dizendo que está tudo certinho Que cadastrou Que recebeu a mensagem Pronto Ele já vai querer buscar os seus contatos Se você for utilizar Você cadastra os seus contatos Se não Se for só para jogar Nem precisa Pronto Feito isso Você volta para o game Você vai esperar a tela de login iniciar novamente Você vai clicar no da direita Que seria o chat Automaticamente Você não vai precisar colocar Seu número Você não vai precisar colocar senha Você não vai precisar colocar nada Ele vai detectar o seu login E sua senha Já do aplicativo Ele vai pedir só a liberação Ele vai abrir uma tela Que seria essa daí Pedindo a liberação Para utilizar o seu WeChat Como login Você clica em ok Permitindo Aí ele vai abrir outra tela Para ver se é você mesmo Ou se você está querendo logar Com essa conta mesmo Aí você vai clicar no botão da direita Como está tudo em chinês É complicado você Saber o que é o que ali Pronto Você já está no game Já pode jogar à vontade Ele tem outro tutorial agora Mostrando movimentos Como você atirar Como você se movimentar E agora é só diversão aí É só jogar à vontade Ó Ele vai mostrar o tutorialzinho aqui De como que você vai fazer Como você se movimenta e tudo É só treinar e jogar com a galera Você pode jogar com amigos Você pode adicionar amigos Se você quiser ver mais vídeos sobre CF para celular CF mobile Deixa o teu like Aí o teu gostei Compartilhe com os teus amigos Aí esse vídeo E eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Se você quer que eu traga Gameplay Desse jogo aqui CF para celular Deixa nos comentários E não esquece do teu like Ele é muito importante para a gente Beleza? Valeu galera Tamo junto É nóis Fui Fui E... Fui E... Fui